Estamos de volta com o Vale Urgente, hora de dar um recado importante para você que quer sair da fila do SUS. E você não aguenta mais, né? Precisa de médicos excelentes? Você viu o exemplo agora há pouco aí, né? Tudo muito rápido mesmo e para você pagar um preço que cabe no seu orçamento. A Clínica Médica Consulta do Povo chegou a São José dos Campos para inovar e facilitar a sua vida, trazendo grandes especialistas para atender você e toda a sua família. Além de fazer seus exames e vacinas em um único lugar, praticidade e rapidez também. A Consulta do Povo possui equipamentos de última geração, como ultrassom, raio-x digital, todos os exames laboratoriais. Olha que maravilha! E o que você está esperando? Perde tempo não. Faça agora o seu agendamento pelo site www.consultadopovo.com.br Ou pode ligar, prefixo 12 da nossa região, 3904-9060. E atenção, você também pode ir direto à clínica com atendimento imediato e sem espera nenhuma. Principalmente para clínico geral e pediatra. Você não pode ficar de fora dessa dica que eu estou dando. Por quê? Cuidar da saúde é tudo. Sem saúde você não consegue absolutamente nada. Pode tirar. A Polícia Militar reforça, ou vai reforçar, já existe um planejamento pronto, né? A Coronel Nicolux Caquete, quero agradecer aqui por ceder o capitão Avira ao programa para explicar e conversar com a população. Época do Natal chegando, final de ano, como é que vai ser a segurança. O povo vai para a rua, vai comprar, vai aproveitar. Ele quer segurança, porque é nessa época que os malacos agem, que a bandidagem agem. Aqueles larápios querem tirar a paz e o sossego do cidadão de bem que juntou seu dinheirinho o tempo todo e recebeu o décimo terceiro. Sobre esse assunto, o capitão Raval da Polícia Militar está aqui e é com ele que nós vamos conversar. Capitão Raval, muito obrigado. Boa tarde. Obrigado pela presença aqui e agradecer a Coronel Nicolux por ceder o senhor a vir aqui para explicar a população. Como vai ser o planejamento, né? Se a população pode ficar tranquila nesse Natal na hora da compra dos presentes de fim de ano? A população não só pode ficar tranquila, como existe um planejamento aí que foi feito, um planejamento em conjunto. Prefeitura, Comércio e Polícia Militar, desde o dia 23 de novembro até o dia 24 de dezembro. No centro hoje, nos centros de São José dos Campos comercial, existe um sistema hoje chamado Natal Iluminado. Esse Natal ele comporta eventos como carreatas, danças lá com o Papai Noel na Praça do Sapo. Isso vai atrair uma população aí estimada mais ou menos aí de um milhão de pessoas. E em virtude dessa situação foi aumentado gradativamente, isso aí vai sendo gradativamente até a época do Natal, provavelmente dia da semana, o policiamento no centro de São José e os outros centros comerciais aí na cidade. É, porque nós estamos falando do centro, mas o Jardim Satélite, por exemplo, ali já é uma extensão do centro da cidade, como Vila Industrial, Vista Verde, enfim, outros bairros. E todos eles vão ter a segurança aí da Polícia Militar. A estimativa é que se atenda especificamente toda essa região. Hoje o helicóptero Águia, claro, sem dúvida, com os atiradores de elite fazendo aquela cobertura do alto. E hoje São José dos Campos conta com esse recurso que é fundamental para garantir a segurança e uma visão mais ampla do que está acontecendo na parte baixa. Sim, a característica do Águia, bem mencionado aí, a visão é privilegiada. Então não adianta querer fazer alguma coisa no lugar e ter aquela expectativa, aquela falsa sensação que vai fugir. O Águia leva segundos para levantar e na captura desse indivíduo aí ou do veículo é coisa bem rápida. E com câmeras e super equipado para isso, né? E na verdade são dois helicópteros lá para garantir. E tem o Grau, né? Tem o helicóptero e tem o Águia, que é homologado para esse tipo de segurança. E consta ainda dentro do nosso Comando de Policiamento do Interior 1, São José dos Campos, hoje a englobação do sistema SAMU, que está junto, junto com o COPOM. Então quer dizer que emergências, até emergências médicas para as pessoas que vão fazer a sua compra de Natal, já a resposta é muito mais rápida. O 190 é o 911 dos americanos. Estimamos que, num futuro muito breve, isso seja uma realidade. Hoje temos a metade disso, né? O 190 já é defesa civil, se não mudou, né? Defesa civil, SAMU, o SAMU liga para o 93. Na verdade existem números específicos com relação a isso, mas o 190 hoje, o COPOM de São José dos Campos, ele tem a capacidade de dividir essa carga com órgãos competentes através do próprio sistema nosso. Inclusive o COPOM já está unido lá no CPI, né? Exatamente. Bom, eu quero falar com o capitão daqui a pouco, né? Eu vou chamar o intervalo e falar com o capitão Raval daqui a pouco, para você, ladrãozinho de celular, prestar bem atenção, que agora existe um equipamento que detecta, consegue rastrear, equipamento da polícia, e chegar até você com o celular da vítima em um tempo recorde. Daqui a pouco, depois do intervalo.